Música Boa tarde a todos e agradeço a você que nos acompanha nesse momento com Maria. Também ofereço a minha bênção e as minhas orações. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de nossa mãe recitando o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Hoje nós estamos celebrando o último dia do ano com profunda gratidão a Deus pelas coisas boas, mas também pelas dificuldades que nós experimentamos. Nós aprendemos também com os desafios. Um menino nasceu para nós. A certeza de sua presença é o nosso consolo e a nossa alegria. Abençoai, Senhor, as famílias, defender todos os perigos. Dá saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoai, Senhor, as famílias, as casas e objetos de piedade. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoai, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoai, Senhor, o Deus Todo-Poderoso.